Hora de curtirmos mais um vídeo. Mais uma música. Hora de matar saudades. Hora de recordar. Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Obrigado a todos pelo apoio. Talvez um dia a vida se faça entender. Talvez um dia percebamos que muitos de nós seguem ainda vivo nas folhas do tempo. E que o tempo transformou esse amor em razão. E o que calamos e o que deixamos de viver foi muito mais do que um simples querer. Foi amor. Foi amor. Talvez um dia, quando não houver mais um dia, percebamos que tudo poderia ter sido diferente. Que a vida apenas nos fez cobrar pelo que não foi dito. E que, se olharmos ao redor, reconheceremos em cada canto pedaços de nós. Porque foi muito mais do que um simples querer. Foi amor. Talvez um dia, quando não houver mais vida nesta vida. Quando a alma se encontrar perdida, sem rumo, do olhar cai uma lágrima sobre todo esse silêncio, sobre o que perdemos. E então, talvez, nesse momento, finalmente entendamos o que restou de nós. Porque talvez, finalmente, nessa hora, percebamos que foi mais do que um simples querer. Foi amor. E no olhar, encontremos ainda um pouco o brilho da vida, misturado no meio entre tantos sentimentos calados e negados. Talvez, achemos as sombras dos melhores momentos vividos, dos gestos que entrega a vida, o encanto, de uma poesia. Escrita nessas pequenas coisas que deram sentido e significado às nossas vidas. Talvez, achemos, nas sombras do olhar, marca dos sonhos que tivemos. Uma maneira de tentar achar ainda um pouco de paz para nossas almas. Algo só nosso. Nossa forma de ser. Nosso jeito de dizer tudo sem dizer nada. Talvez, achemos, em nossos olhares, restos de pensamentos e promessas, um desejo de encontrar o que não temos mais no sonhar. Um destino onde deixamos mais que momentos, deixamos pedaços de cada um do que um dia buscamos na vida viver. Talvez, um dia, num instante qualquer, nos encontremos, sem nada para falar, com tantas coisas caladas para dizer. Talvez, nesse encontro de olhares, percebamos mais do que um simples olhar. Encontremos ainda, encontremos ainda restos de uma vida que a vida não deixou acontecer. Talvez, nessa hora, o melhor seja não falar nada. Nos limites ou medida do nada para sonhar, uma música sem letra nem canção, que apenas os nossos corações sabem entender e tudo o que se fez passado, aos poucos se perca nas curvas do destino. Se perca no que não temos mais para dar, no desencontro da razão e de todos os desejos em nossas almas, no que fizemos guardar, no que fizemos deixar. E, finalmente, percebamos o quanto deixamos, o quanto perdemos. Da vida, as razões para nos encontrar, onde, muito mais do que um olhar, encontramos uma forma simples de viver, sentir e amar. Encontramos uma forma simples de viver, sentir e amar.